Música Eu vejo o rei da glória Vindo com o seu poder A terra vai se descer Eu vejo a sua graça Eu vejo o rei da glória A terra vai não cantar Posada, posada Posada na altura Posada, posada 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 Eu vejo o afirmamento Quando o tempo vai Te buscar Te buscar Posada 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 Nas alturas Posada 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 Nas alturas Posada 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 Nas alturas Pois é na das alturas Pois é na das alturas